Olá, amigo de casa! Está começando mais um programa da TV Churrasco! A sugestão hoje é uma panceta preparada com dry rubbing imperdível! E se você gostou da sugestão, dê um joinha! Inscreva-se em nosso canal e compartilhe! Panceta! Muitos conhecem também como uma barriga! Então nós temos a parte da gordura, o couro, né? Então olha a quantidade de carne que nós temos! Então o detalhe é, nós vamos cortar de uma tal forma que a hora que levar para a churrasqueira, nós vamos ter esse mesmo efeito e de uma forma muito mais simples! Olha, esse é a ideia, tá? Logicamente, o couro realmente ele tem uma resistência na hora do corte, tá? Então é esse que é o objetivo, ó! Eu vou quadricular, ó! O amigo de casa, feito isso, tá? Então a sugestão do preparo agora é o seguinte, olha... Vou transpassar... Olha, estou usando o tempero Dry Hub, pronto! Vamos lá! Olha só, gente! Aproximadamente 50 minutos, 40 minutos... gente, fica suculento! Deliciosa! A preocupação só com a dica é em relação à gordura, né? Que você tem que ficar policiando na hora que você vai fazer o preparo, porque a possibilidade de, por exemplo, de pingar uma gordura e começar a levantar uma lavarela, você vai perder o seu grelhado, o seu assado, né? Olha, olha o formato, né? Se eu não faço estes cortes, o couro é tão resistente que ele vai fazer o pururuca dele e vai puxar ao contrário, quer dizer, você não vai ter esse... essa forma bonita, né? De apresentação, né? Ó! Olha só, gente! Como que ele ficou! Viva! Viva! Imperdível! E veja essa receita através do nosso site, através do canal do YouTube e nós estamos ficando por aqui! Muito obrigado amigo de casa, pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência! Muita mais, muita paz, muita luz! Fiquem com Deus! Logicamente, estamos falando em... no couro do boi! Nossa Senhora, voltei! Onde você foi visitar o boi?